Martins Férias, uma empresa que já existia, pelo menos nesse endereço há 40 anos, não é isso? É, na rua Piratininga, né? Que maravilha, muito conhecida, grande, trabalha com uma linha completa de equipamentos pra vocês, tá? Eles estão no Shop Tour porque fizeram uma parceria com a Chus, que é o maior fabricante de compressores da América Latina e líder no mercado nacional, exatamente pra ter a melhor condição, o maior estoque do mercado e agora eles lançam até um desafio, eles estão cobrindo qualquer orçamento. Dá uma pesquisada, se você encontrar preço menor, eles cobrem, desde que você traga o preço comprovado, tá? Eu tenho certeza que vai ser difícil porque eles capricharam, não é verdade, Danilo? Olha, eles têm também uma linha completa de hidrolavadoras, além dos compressores, tá? Eu vou começar mostrando essa hidrolavadora, essa no caso seria uma hidrolavadora pra uso doméstico. Ela tem 1.450 libras de pressão, é fantástica, tem uma pressão realmente forte, tá saindo 3 parcelas de R$ 97. Agora, vocês têm outras hidrolavadoras? Linha completa de hidrolavadoras pra postos de serviços, pra oficinas. De até 3.300 libras de pressão, com água quente, motor a gasolina, pode correr pra cá, inclusive eles têm técnicos pra que você compre o produto adequado, tá? E pra que você fique com todas as suas necessidades bem atendidas. Esse é um motocompressor? Isso, um motocompressor, cabeçote de alumínio, também pra hobby. Você pode usar também pra serviços pequenos. Tá saindo a quanto? Três parcelas de R$ 117. Ó, tem reservatório de 25 litros e acompanha o kit grátis de ar comprimido, com 8 peças, não é isso? Isso. Ali tem um outro que é menorzinho, mais barato, também é um compressor. Esse também pra hobby, né? Esse é também pra hobby. Esse é o GES Master 2, com kit de pintura, líder há mais de 10 anos na categoria dele, tá? Ele tá custando quanto? Três parcelas de R$ 85. Três parcelas de R$ 85 pra você sair pintando o set. Agora, pra você que é profissional, pra você que é dentista, eles têm, olha, a linha odontológica, de profissional pro profissional, como eles falam, viu? Compressores odontológicos, isento de óleo, MS 3 por 31, tá saindo a três parcelas de quanto? R$ 205. Três parcelas de R$ 205. Eu vou terminar mostrando esse equipamento, que é um compressor mundial da Chuse, de 10 pés cúbicos, ideal pra borracharia, oficina mecânica e pintura. Inclusive, tá com preço ótimo, três parcelas de R$ 230 e você ganha um brinde, não é isso? Você é o... Rogério. Rogério, mostra aqui o brinde, Maurício. Olha que relógio legal que você ganha comprando aquele compressor, tá? Aqui é presente da... Na compra da linha mundial, a gente tá dando esse brinde aqui. Tá jóia, então vem aproveitar. Agora, pra todo mundo que comprar um produto Chuse... Ganha um boné. Tem bonézinho. Gostou? Os preços estão ótimos, o atendimento é nota 10 e foi como eu falei, eles estão cobrindo qualquer orçamento, tá? De segunda a sexta, das 8h às 18h, no sábado e domingo, das 8h até às 3h, a rua Piratilinga 832, no Braz. Telefone daqui, Rogério? 278-2848. 278-2848, é Martins Pérez. Aproveite, uma loja como essa é nota 11, vem.